Porro de ciúme dela, oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Ela é a minha garota, boa pra lagadeão É um troféu que eu ganhei nas lutas do coração Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor Porro de ciúme dela, oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Ela é a minha garota, boa pra lagadeão É um troféu que eu ganhei nas lutas do coração Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor Porro de ciúme dela, oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos Paz dos arrependidos Pronto, agora são nove horas e trinta e sete minutos E um das estrelas do universo Você está ouvindo o programa Noite de Sucesso Comigo, Roberto Almeida e vou ficar com você até as onze É claro que é Jesus E aqui na Cactus, você também fica bem informado, viu? Por isso, vamos a um bloco de notícias Jogo entre São Paulo e Corinthians O clássico entre São Paulo e Corinthians é também um duelo particular entre os técnicos Fernando Diniz e Thiago Nunes Que lutam pela sobrevivência dos cargos Quem olha para a tabela do Campeonato Brasileiro pode estranhar isso Falando de Diniz Com o tricolor iniciando a sexta rodada em terceiro A falta de regularidade desde a volta do futebol em meio à pandemia É a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista Para o Mirassol que tinha perdido quinze jogadores na paralisação Deixaram o treinador sob pressão O que ele compreende? O único que tem razão no São Paulo Nesses momentos pós-pandemia É o torcedor com a sua insatisfação Tem que entregar domingo mais Entregar na quarta mais E entregando É assim que funciona o futebol Para o majestoso Diniz não terá Daniel Alves Contundido e Reinaldo Suspenso na vitória por 1x0 Sobre o Atlético Paranaense na última quarta-feira Nesse mesmo dia O Corinthians ficou 1x1 com o Fortaleza Chegando para a rodada na 12ª posição Mas com um jogo a menos A expectativa é pela estreia de Otero no clássico O meia venezuelano Que estava no Atlético Mineiro Não saiu do banco na última partida Tiago Nunes explica O Fortaleza chegou há pouco no clube Fez aí desde sábado alguns treinamentos Está se ambientando Então a gente tem uma escala de hierarquia Em relação aos jogadores que estavam já jogando Ao contrário do rival O timão não tem desfalques para o clássico São Paulo e Corinthians Se enfrentam domingo Às 11 da manhã No Morumbi Da equipe de esportes da Rádio Nacional Lincoln Chaves Muito obrigado Lincoln Chaves Por nos manter bem informados Luz que me ilumina o caminho E que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite A qualquer hora Me fazendo sorrir Claridade e fonte de amor Que me acalma em ser Não pense que esqueci O que você me fez É melhor você sair Sumir de uma vez E eu já tranquei a porta Do meu coração É melhor se acostumar Com a nossa separação Foi tantas noites que rolei sobre uma cama A tua ausência A tua ausência me matando a cada dia Enquanto eu chorava com o meu desespero Em outros braços de amor você sorria Mas com o tempo deu inverso da história Eu lhe digo a verdade Pode crer Velho ditado O mais puro e verdadeiro O feitiço virou contra o feiticeiro Não pense que esqueci O que você me fez É melhor você sair Sumir de uma vez E eu já tranquei a porta Do meu coração É melhor se acostumar Com a nossa separação Foi tantas noites que rolei sobre uma cama A tua ausência me matando a cada dia Enquanto eu chorava com o meu desespero Em outros braços de amor você sorria Mas com o tempo deu inverso da história Eu lhe digo a verdade Pode crer Velho ditado O mais puro e verdadeiro O feitiço virou contra o feiticeiro Foi tantas noites que rolei sobre uma cama A tua ausência me matando a cada dia Enquanto eu chorava com o meu desespero Em outros braços de amor você sorria Mas com o tempo deu inverso da história Eu lhe digo a verdade Pode crer Velho ditado O mais puro e verdadeiro O feitiço virou contra o feiticeiro Luz que me ilumina o caminho E que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite A qualquer hora me fazendo sorrir Claridade e fonte de amor Que me acalma e seduz Essa luz Pronto Já estou de volta A nove horas e quarenta e cinco minutos Recebi aqui uma mensagem de texto De Danila Ela pede para ouvir com forró batida louca Cansei de ser maltratado Está com a Yara A Yara Ferraz As duas estão curtindo O Noite de Sucessos Muito obrigado a vocês Viu Pelo carinho da audiência E você pediu e vai ouvir agora Com Cansei de ser maltratado Forró batida louca É claro que é Jesus É claro que é Jesus O Noite de Sucessos É batida louca nos paredões de som Eu não volto mais Eu deixo a casa e não volto mais Hoje eu vou sair Eu tô matando, só me divertir Eu não volto mais Eu deixo a casa e não volto mais Isso é batida louca Os paredões de sol Oração do meu patrão Jota aí lá na barra Siga o sucesso aí A batida louca A mistura do bom baiano Bora Brasil Assim ó Cansei de ser mal tentado Pelo seu amor Ou pelo seu amor Cansei de ser mal tentado Pois eu deixo a casa e não volto mais Cansei de ser mal tentado Pelo seu amor Ou pelo seu amor Cansei de ser mal tentado Pois eu deixo a casa e não volto mais Hoje eu vou sair Vou tomar todos, só me divertir Eu não volto mais Eu deixo a casa e não volto mais Hoje eu vou sair Vou tomar todos, só me divertir Eu não volto mais Eu deixo a casa e não volto mais Assim ó Hoje eu vou sair, vou tomar tanto, só me divertir Eu não volto mais, eu deixo a casa e não volto mais Hoje eu vou sair, vou tomar tanto, só me divertir Eu não volto mais, eu deixo a casa e não volto mais Eu deixo a casa e não volto mais Acesse o seu relógio, agora são 9 horas e 50 minutos Você está ouvindo o programa Noite de Sucessos Pelas Ondas de Paz da 87,9 Cactus FM E recebi também aqui um telefonema de Wesley lá da Nova Iguira Ele pede para ouvir com Júlio Nascimento Um Mundo de Amor Eu quero te agradecer aqui, viu Wesley Pela sua participação, carinho da sua audiência de sempre E aproveitar aqui e mandar um forte abraço para o baixinho lá na Nova Iguira E para todos os moradores da Nova Iguira Deus abençoe todos vocês E ele pediu e vai ouvir agora Com Júlio Nascimento Um Mundo de Amor Música 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 O céu e as estrelas e a lua e o mar Música É muito pouco, muito pouco, muito pouco pra te dar O sol não te dou porque vai te queimar As nuvens não dou porque não posso juntar Fazer o corpo todinho pra você Com bastante rosas pra te oferecer Uma cama em pé, rola em diamantes O chão que tu pisa O chão que tu pisas vai ser de brilhante O mundo de amor O mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer Cheio de emoção O Pra mim e pra você O 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 Vou fazer o mar em perfume francês Pra você se banhar todo de uma só vez A casa, as paredes, com sede e cristal A tua piscina de água mineral Vou bater o carro todinho em um Pra carregar nele o meu maior tesouro E se não for o bastante, o que eu posso fazer? Eu só tenho isso pra te oferecer O mundo de amor, o mundo de prazer O mundo de prazer, cheio de emoções Pra mim e pra você O mundo de amor, o mundo de prazer O mundo de prazer, cheio de emoções 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 Pra mim e pra você Você, você Luz que me ilumina o caminho E que me ajuda a seguir Asserte o seu relógio Agora são nove horas e cinquenta e cinco minutos Quero aqui mandar um forte abraço Pra Ana Paula Silveira Me assistindo pela live do Facebook E o Elmo Xavier também Sempre ligadinho na Caxos FM Um forte abraço, Elmo Raio duradouro que orienta o navegante perdido Quem passou por aqui Deixou o seu joinha também Na live do Facebook Foi a Kelly Sena E a minha querida amiga Colega Anny Andrade E também a Thalita Cavalcante Muito obrigado Um beijão no coração de vocês Sigo em paz no caminho da vida Porque O caminho é a verdade E a vida Sátiro Auto Center É equipadora do seu veículo Elétrica, alarme, som, insufilme Partidas, alternadores, peças E instalação de acessórios em geral Sátiro Auto Center Avenida Raul Braga Rua 6, número 200 Telefone 749-9946-9796 Sátiro Auto Center A equipadora do seu veículo O bailão tá começando Hoje o bicho vai pegar Muita cerveja gelada Mulherada pra dançar Todo meio da galera Delirando de alegria Daqui eu só vou embora Quando amanhecer o dia Hoje a festa pega fogo Eu vou levantar poeira Vou dançar, vou namorar Vou beijar muito a noite inteira Eu já tô todo traiado Boto a cintura, o chapéu Gosto de dançar cuidado Na cintura da calguel Sou emoção no batidão Sou emoção no batidão Toda galera bate na palma da mão Na diversão ou na paixão Ao Mirilias dentro do seu coração Sou emoção ao Mirilias O bailão tá começando Hoje o bicho vai pegar Muita cerveja gelada Mulheradas pra dançar Tô no meio da galera Delirando de alegria Daqui eu só vou embora Quando amanhecer o dia Hoje a festa pega fogo Eu vou levantar poeira Vou dançar, vou namorar Vou beijar muito a noite inteira Eu já tô todo traiado Boto a cintura, o chapéu Gosto de dançar cuidado Na cintura da calguel Sou emoção no batidão Toda galera bate na palma da mão Na diversão ou na paixão Ao Mirilias dentro do seu coração Sou emoção no batidão Toda galera bate na palma da mão Na diversão ou na paixão Ao Mirilias dentro do seu coração Sou emoção no batidão Toda galera bate na palma da mão Na diversão ou na paixão Ao Mirilias dentro do seu coração Sou emoção no batidão Toda galera bate na palma da mão Na diversão ou na paixão Ao Mirilias dentro do seu coração Ao Mirilias dentro do seu coração Ao Mirilias dentro do seu coração Ao Mirilias Actos FM A rádio do seu coração Pronto, agora são dez horas em ponto Acertou o relógio? Vou repetir São dez horas em ponto Acabei de receber aqui uma mensagem de texto De minha querida amiga e colega Ani Andrade Ela diz o seguinte Boa noite meu amigo Estamos na escuta do seu programa Gostaria de ouvir Only Love Com Jordan Smith E vai ouvir agora Tá bom? Um beijão no seu coração querida Muito obrigado pela sua audiência E pela sua participação também E quero aproveitar aqui E mandar um forte abraço Para todos os moradores Do BNH Novo Que é o Conjunto Habitacional Raul Braga E ela pediu e vai ouvir agora Olha aí Jordan Smith pra você Only Love E o Reino E a hora E a hora How much more are we gonna take? How many nights do we have to lie away? Música Música Only love, only love, only love How many lessons have we really learned How many bridges could we cross instead of burn Why do we find it hard to forget We're so blinded that it's easy to forget Only love, only love can save us now Keep the rock and burn it down, down, down To the ground, ground, ground Only love can look inside a human heart And see us for who we are And who we are would be enough If only there was only love 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 So what happens when the sky above Runs out of every single shooting star And what if every good intentions only meant to go so far Only love Only love Only love Only love can save us now Keep the rock and burn it down, down, down To the ground, ground, ground Only love So what happens when the sky above Can't look inside a human heart And see us for who we are And who we are would be enough If only there was only love To the sky above We are The sky above No Oh 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 Uh, 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 uh Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz Pronto, acerte o seu relógio, agora são dez horas e cinco minutos Quero aqui mandar um forte abraço pra você que mora nas Pedrinhas Um forte abraço pra você, Francisca Um forte abraço pra Shane Mandaram um forte abraço pra você que mora no Guaxini Forte abraço Antônio Osana e a jovem Ana Vitória, o Alexandre e sua esposa Quero mandar um forte abraço também pra você que mora no bairro Santa Marta Você que mora no bairro São Francisco, sinta-se abraçado Beijão na minha querida amiga Kelly Sennin e suas princesas Maria Luísa e Ana Kelly Um forte abraço pra você que mora no bairro Paulo e Valente Aquele alô cheio de carinho pra você que mora na Praça São Pedro Estrela que nos guia, a luz divina, o seu amor Se você mora aqui no centro, sinta-se abraçado Um forte abraço pra todos os moradores da Ponta da Ilha Quero também mandar um forte abraço pra todos os moradores do povoado do Alto Grande E um forte abraço também pra o pessoal do Amarracouro O Amarracouro de baixo, o Amarracouro de cima A Ilha do Amarracouro, cadê você Batista? Um forte abraço pra todos os moradores da Ilha do Gado Bravo Também da Ilha do Paulista Um forte abraço, meu alô pra você que mora na Ilha do Miradouro Um forte abraço, Reinaldo Povão, do Sossego do Painho Forte abraço pro pessoal aí da Rua Castro Alves, o Cadruga Forte abraço pra Daiane Costa, Noelton Costa O filhinho deles, Gustavinho, e o meu amigo Rei Transporte Quero agradecer a audiência de todos Essa luz, essa luz, essa luz É claro que é Jesus Obrigado Hoje eu tô sozinha E não aceito conselho Vou pintar minhas unhas E meu cabelo de vermelho Hoje eu tô sozinha Não sei se me levo Ou se me acompanho Mas é que se eu perder Eu perco sozinha Mas é que se eu ganhar Aí é só eu que ganho Hoje eu não vou falar mal Nem bem de ninguém Hoje eu não vou falar bem Nem mal de ninguém Logo agora que eu parei Parei de te esperar De enfeitar nosso barraco De pendurar meus enfeites De fazer o café fraco Parei de pegar o carro correndo De ligar só pra você De entender sua família E de compreender Hoje eu tô sozinha E tudo parece maior Mas é melhor ficar sozinha Quebra não fica pior Hoje eu não vou falar mal Nem bem de ninguém Logo agora que eu parei Logo agora que eu parei Parei de te esperar De enfeitar nosso barraco De pendurar meus enfeites De fazer o café fraco Parei de pegar o carro correndo De ligar só pra você De entender sua família E de compreender Hoje eu tô sozinha E tudo parece maior Mas é melhor ficar sozinha Quebra não fica pior Logo agora que eu parei Parei de te esperar De enfeitar nosso barraco De pendurar meus enfeites De fazer o café fraco Parei de pegar o carro correndo De ligar só pra você De entender sua família E de compreender Hoje eu tô sozinha E tudo parece maior Mas é melhor ficar sozinha Quebra não fica pior E já que eu tô só Não sei se me levo Ou se me acompanho Mas é que se eu perder Eu perco sozinha Ganhar Se eu não ganhar Aí é só eu que ganho Você está na melhor 87,9 Oi Boa noite meu amigo Roberto Almeida Tô aqui na sintonia Tô aqui na sintonia da Cactus FM Também ligadinho no seu programa Que pra mim é nota mil E aí meu amigo E aí meu amigo Toquei a música pra mim Com Família E pra família E pra família Casa da FM Com muita paz E alegria Pra todos vocês Valeu meu amigo Um abraço Até a próxima Se Deus quiser Até a próxima Se Deus quiser O Elmo Muito obrigado Pela sua participação Carinho de sempre Viu O Elmo Nos escuta lá De palmas Tocantins Ouvinte assíduo De todos os programas Da Rádio Cactus Um forte abraço É que ele pediu E vai ouvir agora Com Leandro E Leonardo Horizonte Azul Essa luz Siga o caminho Da vida O que mais me dói Em noite sem luar Sou eu aqui sozinho Louvo a te lembrar Olhando da janela Solidão da rua Bate o desespero Vem saudade sua É tio do céu No baixo astral danado Neste apartamento Eu louco alucinado Ele foi o seu olhar Que me deixou assim Louvo apaixonado Tão fora de mim O gosto do seu beijo Ainda em minha boca Eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo No espelho No espelho Lembranças de mãos As luzes da cidade Olhando aqui de cima São manchas de saudade Nertes na neblina Loucas fantasias Vem nesse apogeu Busca no meu corpo Encontrar o seu coração Não bate Apanha no meu peito Quanto de saudade Eu choro Não tem jeito Quem quer estar contigo No seu acolhinho E te falar de amor No toque dos meus dedos Lembrança de nós dois Aqui nesses lençóis Ficaram Fortes demais Fortes demais O seu corpo No espelho Lembranças de mãos Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo No espelho No espelho Lembranças de mãos Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo No espelho No espelho No espelho Lembranças de mãos Horizonte azul O seu corpo No espelho No espelho No espelho No espelho O seu corpo Luz que me ilumina Luz que me ilumina O caminho E que me ajuda A seguir Luz que me ilumina Luz que me ilumina Luz que me ilumina Luz que me ilumina Aqueline pela sua audiência Pela sua participação também Um forte abraço Um beijão No seu coração E pediu E vai ouvir agora Com raça negra Quando te encontrei Luz que me ilumina Luz que me ilumina Luz que me ilumina Luz que me ilumina Tenta só imaginar Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como estou Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como estou Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como estou Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como estou E ser feliz Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como estou Não sei dizer O que vou fazer Eu quero é mais Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade fonte de amor que me acalma e seduz E essa luz só pode ser Jesus E essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos Acerte o seu relógio, agora são 10 horas e 26 minutos Você está ouvindo o programa Noite de Sucessos comigo, Roberto Almeida E vou ficar com vocês até daqui a pouquinho, viu? Às 11 E então faça como o meu amigo Joaquim de Cazuza, que acabou de me ligar Ele pede para ouvir com o amado Batista, não consigo te esquecer E oferece para a sua esposa Marinete, para o João de Cazuza, na rua 24 de outubro Para o Cadruga, ali na Castro Alves Para o Adinael, na Ilha do Pau Seco Sua esposa Gisleide Também para Rian, Stefano Felipe, Rafael Cátila E todos que estão na escuta, para mim também Muito obrigado, meu amigão Obrigado pela sua participação O carinho da sua audiência é de sempre Tá bom? Um forte abraço Fique com Deus E se cuide, meu amigo E ele pediu agora e vai ouvir Com o amado Batista, não consigo te esquecer Peraí, vou colocar do começo a música, amigão Peraí Amado Batista, não consigo te esquecer Você é a minha vida Não consigo te esquecer Os meus olhos estão tristes Penso até que vou morrer Por que você age assim Querendo me ver sofrer Depois que perdi você Jamais tive outro alguém Minha madrugada é fria Os meus braços sem ninguém Onde andarás agora? Pois não quero te perder Quero te abraçar bem forte Dizer que ainda te amo Esses dias sem você Parecem ter sido um ano Vem pra me fazer feliz Me tirar desse abandono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono Não, sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono Sem você não tenho sono Não, sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono 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 Luz que me ilumina o caminho E que me ajuda a seguir Pronto, estou de volta A 10 horas e 32 minutos Você está ouvindo o programa Noite de Sucesso Pelas ondas de paz da 87,9 Cactus FM E eu vou atender agora O Rogério, o irmão da Yara Ele pede para ouvir Samba do Bom Samba Miudinho E vai ouvir agora, viu Rogério Olha aí Pra você Forte abraço Muito obrigado pela sua participação O carinho da sua audiência Tá bom? Samba Miudinho com o Branquinho É diferente É todo mundo no sapatinho Fazendo a poeira Nós estamos lá pra vocês Na Bahia de Sucesso Chega pra cá minha galera Vamos para balançar O nome dele você já sabe Samba Miudinho do Branquinho É o Sucesso da Bahia Quero ver tocar nos paredões Que a poeira vai levantar Vamos se base Samba Miudinho Samba Miudinho Samba Miudinho Samba Miudinho Samba Miudinho Eu quero ver essa galera Samba Miudinho Eu porque vou 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 Você já sabe, é o Léon Breco, é o Léon Paredão da Bahia, Corajeira! Samba miudinho, samba miudinho Samba miudinho, samba miudinho Samba miudinho, samba miudinho Samba miudo, vai no palmiudo Samba miudo, vai no palmiudo Samba miudo, vai na pera ou vai Samba miudo, vai na pera ou vai Essa galera tá gostando demais Essa galera tá gostando demais Samba miudo, libera a Bahia Samba miudo, libera a Bahia Quero ver essa galera somando assim Eu, 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 eu vou Eu, eu vou, eu vou Eu, eu vou, eu vou Eu, eu, eu vou Eu, eu, eu vou Eu, eu, eu vou E o telefone do sucesso, você já sabe, legal É o 7491989 É, eu queria saber por que essa internet tá desse jeito hoje, viu? Mas não tem nada não, ouvinte Eu coloco novamente pra você Samba miudinho, samba do branquinho Que que é isso, rapaz? Que internet é essa mesmo? Samba miudinho com o branquinho é diferente É todo mundo no sapatinho fazendo a poeira E nós vamos lá pra vocês Samba miudinho do branquinho é o sucesso da Bahia Chega pra cá, minha galera, vamos para balançar O nome dele, você já sabe, legal Samba miudinho do branquinho é o sucesso da Bahia Quero ver tocar nos paredões do que a poeira vai levantar Vamos se passe Samba miudinho, samba miudinho Samba miúdinho, 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 samba miúdinho Eu porque eu vou, eu porque eu vou, eu porque eu vou, eu vou atrás do meu amor Eu porque eu vou, eu porque eu vou, eu vou atrás do meu amor Eu porque eu vou, eu porque eu vou, eu vou atrás do meu amor Ei, meu parceiro, é de Nail, esse paredão, solta, amigão Vamos embora balançar, vai, vai, vai O nome dele você já sabe, hein É o Léon Preco, é o Léon Paredão da Bahia Corajeira, se vai Samba miúdinho, samba miúdinho Samba miúdinho, samba miúdinho Samba miúdinho, samba miúdinho Samba miúdinho, samba miúdinho Samba miúdinho, samba miúdinho, samba miúdinho Samba miúdinho, samba miúdinho, samba miúdinho, samba miúdinho Essa galera tá gostando demais Essa galera tá gostando demais Samba miúdinho, libera a Bahia Samba miúdinho, libera a Bahia E o telefone do sucesso, você já sabe, legal É o 7491989 Pronto É isso aí, viu A gente não vai ficar lutando contra Um problema que não podemos resolver, não é isso Eu quero aqui, ó Mandar um forte abraço Pra quem está me assistindo aqui pelas lives do Facebook E do Youtube Que é a minha amiga Lohane Santana Um beijão no seu coração, viu Muito obrigado pela sua sintonia Tá me assistindo pela live do Facebook Quero mandar também um forte abraço pra Núbia Bastos de Souza Pra Ana Paula Silveira O Bartolomeu Rodrigues O Anderson Silva Mais uma vez Kelly Senna O Elman Xavier Lá de Palmas Tocantins E a minha querida amiga Anny Andrade Tá bom Fica aí comigo que eu vou aqui e volto nesse instante, viu Vou um bloco de apoio cultural, tá ok Nesse instantinho estarei com vocês novamente E vou fazer uma tradução musical, tá legal Venha fazer parte das empresas que apoiam os projetos de nossa rádio Traga o seu apoio cultural Ele é fundamental para oferecermos uma melhor programação para os seus clientes, nossos ouvintes Utilidades para o seu ar Venha pra loja Sinai Aqui você vai encontrar preço e qualidade Variedade aqui tem Venha pra loja Sinai Aqui tem preço que convém Loja Sinai Loja Sinai Rua Rui Barbosa Trezentos e cinquenta Centro de Chique Chique Distribuidora de água mineral Compre bem Preço e rapidez é a nossa diferença Disque água Telefone WhatsApp Sete quatro nove 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 quatro meia sete três dois oito Ou se preferir Ligue três meia meia um quarenta e sete onze Distribuidora de água mineral Compre bem Na rua José Nogueira, número setenta e um Organização Hilton Cactus FM Oitenta e sete vírgula nove Então, conforme o prometido Agora são dez horas e quarenta e um minutos Eu vou fazer uma tradução musical Que foi me apresentada aqui Pelo meu amigo Francisco Araújo A música é Lucy Do Skylet Vamos lá Vamos ver se eu ainda estou bom Fazendo Uma tradução Olha aí Francisco Claridade Fonte de amor Que me acalma Ei Lucy Eu me lembro Deixei uma dúzia de rosas no seu túmulo hoje Estou no gramado de joelhos limpando as folhas Eu só vim aqui para conversar um pouco Eu tenho algumas coisas que eu preciso dizer Agora que tudo acabou Eu só quero abraçá-la Eu trocaria todo mundo para ver Aquele pedacinho do céu olhando de volta para mim Agora que tudo acabou Eu só quero abraçá-la Eu tenho que viver com as escolhas que eu fiz E eu não posso viver comigo hoje Ei Lucy Lembrei-me do seu aniversário Eles disseram que iriam parar um pouco De dizer seu nome Eu sei que faria tudo diferente se eu tivesse a chance Mas tudo que eu tenho são essas rosas para dar E elas não podem me ajudar a fazer as pazes Agora que tudo acabou Eu só quero abraçá-la Eu trocaria todo mundo para ver Aquele pedacinho do céu olhando de volta para mim Agora que tudo acabou Eu só quero abraçá-la Eu tenho que viver com as escolhas que eu fiz Eu não posso viver comigo hoje Aqui estamos nós Agora que você está em meus braços E eu nunca quis nada tanto antes Aqui estamos sós Para um novo começo Viver a vida que poderíamos ter tido Eu e Lucy andando de mãos dadas Eu e Lucy nunca quer acabar Apenas mais outro momento em seus olhos E eu verei você em outra vida No céu Onde nunca vamos dizer adeus Onde nunca vamos dizer adeus Agora tudo acabou Eu só quero abraçá-la Eu trocaria todo mundo para ver Aquele pedacinho do céu olhando de volta para mim Agora que tudo acabou Agora que tudo acabou Eu só quero abraçá-la Eu tenho que viver com as escolhas que eu fiz E eu não posso viver comigo hoje Aqui estamos agora Você está em meus braços Aqui estamos para um novo começo Aqui estamos Eu tenho que viver com as escolhas que eu fiz E eu não posso viver comigo hoje Eu e Lucy andando de mãos dadas Eu e Lucy nunca quer acabar E eu tenho que viver com as escolhas que eu fiz E eu não posso viver comigo Hoje Ei Lucy, eu me lembro do seu nome Pronto, agora são 10 horas e 45 minutos Esta foi a tradução musical de hoje De Lucy Com Skylet Espero que vocês tenham gostado Luz que me ilumina o caminho E que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite A qualquer hora Me fazendo sorrir Claridade Fonte de amor Que me acalma E seduz Venha fazer parte das empresas Que apoiam os projetos de nossa rádio Traga o seu apoio cultural Ele é fundamental Para oferecermos uma melhor programação Para os seus clientes Nossos ouvintes A clínica CDM informa Agenda médica do mês de setembro Dia 1º Neurologista Dr. Gustavo Dourado Dia 2º Reumatologista Dr. Amine Machado Dia 4º Oftalmologista Dr. Anara Dourado Nesse mesmo dia Ginecologista Dr. Ieda Maria E ortopedista Dr. Mr. Brando Dia 10º Urologista Dr. Rafael Oliveira Dia 18º Endocrinologista Dr. Cláudia Guiá Lembrando que todas as terças-feiras Contamos com atendimento do psiquiatra Dr. Graziani Agende sua consulta 3661 1528 Ou no WhatsApp 99934 6125 Clínica CDM Valorizando a vida Cactus FM 87,9 A líder de audiência em Chique Chique Luz que me ilumina o caminho E que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite A qualquer hora Me fazendo sorrir Claridade Fonte de amor Que me acalma E seduz Essa luz Só pode ser Que me acalma 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 Saber que o seu amor, o rio chegou ao fim Nova hora foi confiêndida, minha vida Não vivia longe de você, minha querida Quando você sorriu pra mim, disse adeus A primeira hora, pra ir nos olhos meus Sei que é muito feio, um rapaz Mas tenho receio, de não suportar Sua ausência que me acabe, até me amecina Não só me imagino, namorando outra menina Quando você sorriu pra mim, disse adeus A primeira hora, pra ir nos olhos meus Quando você sorriu pra mim, disse adeus A primeira hora, pra ir nos olhos meus A primeira hora, pra ir nos olhos meus A primeira hora, pra ir nos olhos meus Quando você sorriu pra mim, disse adeus A primeira hora, pra ir nos olhos meus Quando você sorriu pra mim, disse adeus A primeira hora, pra ir nos olhos meus A primeira hora, pra ir nos olhos meus Quando você sorriu pra mim, disse adeus A primeira hora, pra ir nos olhos meus Eu amava os beagles e os rolling stones Girava o mundo, sempre a cantar As coisas lindas da América Não era verbo, mas mesmo assim Havia mil garotas afim Cantava help and ticket to ride Oh lady, Jamie, yes or day Cantava viva, a liberdade Mais uma carta sem esperar Com a sua guitarra, você parou Coragem amado na América Stop com rolling stones Stop com vidansons Mandado foi ao Vietnã Lutar com vietigons Lutar com vietigons Era um garoto, e como eu Amava os beagles e o rolling stones Girava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra do Vietnã Cabemos no luto, não usa mais Não toca a sua guitarra, sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota Não tem amigos, não vê garotas Só gente morta caindo ao chão Ao seu país, não voltará Pois está bom, tudo que é Vietnã Stop com Rolling Stones Stop com Brita Stones No peito, no coração, não há Mais duas medalhas, sim Não tem amigos, não tem amigos, não tem amigos Amém. 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 Desculpe o Huawei. Eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Fiz greve de fome, guerrilhas motins. Perdi a cabeça, esqueça, desculpe o auê, eu não queria magoar você, foi ciúme sim, fiz greve de fome, Guerrilhas mortinhas, perdi a cabeça, pronto, agora são 11 horas em ponto, minha gente, vou ficando por aqui, já vou embora, eu quero agradecer a todos, a todos que participaram, você que não participou, mas ficou aí ligadinho no rádio, meu muito obrigado, viu? Quero desejar um ótimo descanso para todos, Deus os abençoe, amanhã, Deus permitindo, estarei aqui de volta às 8 horas da noite, com o programa Romantismo Popular. Da próxima vez eu me mando, que se dane meu jeito e seguro, nosso amor vale tanto, por você vou roubar os anéis de Saturno.